É isso aí pessoal, domingo 5 de março de 2017 Estou aqui em Santos, na ponta da praia Olha, pra vocês se localizarem, eu estou aqui no finalzinho da avenida Portuária Que é a avenida Marucolas, que vem desde lá da bacia do Maculco E chega aqui na ponta da praia E também pertinho da balsa Do desembarque, vamos dizer assim, dos carros da balsa Eu vim aqui pra mostrar pra vocês um pouquinho Do mercado de peixes da ponta da praia, por quê? Muita gente me pergunta, onde é que compra peixe? Quais são os lugares famosos aí de peixe de Santos? E é interessante porque aqui, vamos dizer assim É um lugar onde tem peixes diretamente das pessoas que pescam, né? Dos pesqueiros, né? Então aqui é um mercado com bastante box Você pode escolher aqui, ó, camarão Bom dia Camarão Olha só, olha o tamanho do camarão Então, e é um lugar muito fácil pra você chegar em Santos Olha a quantidade de camarão que temos aqui Tem frutos do mar, peixes Ou seja, aqui é o lugar pra você comprar Os frutos do mar, né? A gente aqui, esse mercado do peixe Ele foi inaugurado na década de 1980 No comecinho, né? Já pra organizar essa venda Entre o produtor e Quer dizer, entre o pescador, vamos dizer assim E o consumidor Então tem bastante, olha só o tamanho do peixe Salmão Maravilha Obrigado Tô mostrando aqui pros meus amigos Onde é o mercado de peixe Porque as pessoas perguntam Onde que é o mercado de peixe? Como é que é o mercado de peixe? Então eu tô mostrando pras pessoas aqui Pra conhecerem, né? Tá certo E tá de parabéns aqui Que... Geralmente esses peixes são direto do... Vocês pegam do entreposto de pesca E vem Quer dizer, diretamente das pessoas que pescam Pra... Pro consumidor Olha só Obrigado Olha só Salmão Pacu Corvina Pescada amarela Mais camarão rosa limpo Olha que maravilha, gente Então Como eu falei pra vocês É um lugar bem fácil De chegar Bem fácil Porque é o final da avenida da praia Ou então a saída da balsa Ou o final da avenida portuária Então Pescada Corvina Barriguda pescada Os é o box também São vários tipos de box Olha só o tamanho do camarão pistola Lombo de abadejo Então As pessoas É natural Eu tenho parentes Ou amigos Que vêm pra Santos Vêm final de semana Passam final de semana Mas antes de ir embora Vêm aqui com seu isopor Com gelo E levam O peixe aí pra Pra suas casas No interior Em São Paulo Lula Camarão rosa Sensacional, né gente Olha A variedade que a gente tem aqui E O alimento fresco, né Tilápia Enfim E olha só Sempre tem Uns amiguinhos aqui É natural Olha só A presença Das garças Que vêm aqui Se alimentar Sempre ganham um peixinho, né amiguinhos Parece de enfeite aqui, né Mas é real Então O mercado de peixe Da ponta da praia É um lugar Muito bem Fácil Né Pra você chegar E Onde você encontra Essa variedade Lógico que eu vou falar pra vocês Vocês conhecem os meus vídeos Isso aqui nem nenhuma propaganda, né É como Até como um ponto turístico Eu considero Um ponto turístico de Santos Aqui é um lugar Só pra vender gelo É um lugar É um ponto turístico de Santos É uma atração turística E como eu sempre falo pra vocês Os meus vídeos Nunca são vídeos assim Não pretendem ser os vídeos definitivos Ah, esse aqui Melhor vídeo Não Na verdade são sementes São ideias Pra que as pessoas também Descubram As pessoas da Baixada Santista Descubram as suas coisas Valorizem as suas coisas E outras pessoas também Que de repente Se interessem a gravar outros vídeos E fazer Eu vou continuar o vídeo E vou mostrar pra vocês Que além do mercado de peixe Existe também A Rua do Peixe Que é uma alternativa Ao mercado de peixe Eu acredito Eu não sei exatamente a história Da Rua do Peixe Mas acredito que seja Por causa que havia muita gente, né E aí foi necessário Vamos atravessar aqui Foi necessário Mais local Para a venda dos pescados Olha ali Ali fica o Ferry Boat A estação do Ferry Boat As balsas, né Para o Guarujá Também tem o terminal de passageiros Também Barquinha pequena E a barquinha grande Como a gente fala aqui E atravessa Você atravessando aqui Você vai parar No Guarujá No Guarujá No bairro de Santa Rosa Aliás A balsa de Santos Ela existe desde 1928 É antiga, né É um sistema antigo Porque não existe Uma ponte Que liga aí Santos A Guarujá e vice-versa Vamos continuar andando aqui Ali é o terceiro Distrito Policial de Santos Terceiro DP É a avenida Rei Alberto I É onde nós estamos agora Vamos caminhando Porque não é longe Então de repente Você pode Ter uma outra alternativa Aqui durante muito tempo Ainda é, né O ponto final da linha 4 Mas era um trole dos 4, né Também ficou aqui Um bom tempo aqui E No meio do caminho Vou acelerar aqui o passo Vou mostrar para vocês Um bom lugar Que é um excelente restaurante Por quilo Para vocês verem Esse vídeo As pessoas Ah, você está ganhando Jamais Não é uma propaganda É coisas da cidade de Santos Então é um lugar Que eu venho Frequento Às vezes, né Bom para você trazer a família Porque tem muito peixe Que é um restaurante Do Clube Estrela de Ouro Que fica no caminho aqui A gente vai passar na porta aqui É um lugar bem legal Onde você Pode Trazer sua família Aquilo tem uma variedade Inclusive de peixe Pescado Camarões O preço Eu acho que é um preço justo Pela variedade que tem Tem até mesmo comida japonesa Aquele prédio ali Olha Espelhado Lá em cima Fica a emissora Rádio Guarujá FM Nesse prédio aqui Qualquer dia eu vou vir aqui Vamos ver se eu converso com o pessoal De lá Para gravar um vídeo lá na rádio Guarujá FM Conhecer o estúdio e tudo mais Vamos ver Vamos ver se vai dar certo A Ponta da Praia A Ponta da Praia recentemente Está experimentando um boom imobiliário Então tem prédios aqui Olha Bem altos Né E modernos Que até então A Ponta da Praia Era um bairro Vamos dizer assim Meio esquecido Então nos últimos 20 anos Houve aí uma Uma grande Procura Né Vou passar ali na calçada Olha Aqui ó Estrela de Ouro Futebol Clube Que é Onde fica O almoço que eu falei para vocês Lá dentro É Esse clube Ele é Vamos dizer assim De origem Japonesa Então Você vê as pessoas orientais Ali Que geralmente servem A entrada é por aqui Não vai Não vão entrar Claro né Porque É um clube particular Mas fica a dica De um almoço por quilo Fantástico Especialmente Os domingos Tem também Um à noite Também Gostando de você se informar Vamos continuar andando aqui Olha Pertinho Está vendo Eu já estou chegando Então aqui olha Chegando agora aqui pertinho Na Rua do Peixe Olha só que interessante Isso aí lembra muito Como eram as casas Quintal Portão de madeira Temos uma bananeira ali É uma coisa bem comum E aqui temos aqui Essa é a Rua do Peixe Então é uma rua Que foi justamente Destinada A venda de peixe Assim como lá No mercado de peixe Então é uma alternativa Que as pessoas têm Da mesma forma Às vezes com preços diferenciados Hoje em dia Você sabe que não existe Um tabelamento de preços Não é tudo Você tem que fazer uma pesquisa Então aqui É a Rua do Peixe Na ponta da praia Pode falar aí A Rua do Peixe A Rua do Peixe É isso aí Conhecido com a Áurea Gonzalês Conde Que é o nome verdadeiro Ah é? A Áurea Gonzalês Conde? Olha só Que era a rainha da banana Não é? E Rua do Peixe Nome Fantasia Eu tô mostrando pras pessoas De fora principalmente Que não conhecem Onde compra peixe Então eu tô fazendo Um vídeo Pra as pessoas conhecerem E se colocar no GPS Rua do Peixe É Rua Áurea Gonzalês Conde Tá certo Mas eu já tô mostrando Que é tão fácil Pertinho do Ferry Boat É muito fácil Futuro Senai A Senai que tá em reforma Vou construir Demoliram aqui Um dia vai sair Opa, obrigado Valeu, bom trabalho Boa sorte aí pra vocês Tudo bom É, como eu tava conversando com ele Aqui era uma antiga sede do Senai O que que acontece? Ele vai Demoliram, né? A sede Pra construir uma outra Então provisoriamente O Senai está lá na Se eu não me engano Está ali na Vila Matias Provisoriamente Mas aqui vai construir Olha, é um baita terreno Só que já vou falar pra vocês Já faz um tempinho Que infelizmente já tá aí Com esses portões Não sei se vocês estão vendo Alguma coisa aí Mas é um super terreno aí Do Senai Já foi a escola Senai aqui, né? Lembrando que já existiu Foi demolido pra construir A nova sede Então tá aqui, ó A Rua do Peixe Funciona sempre Eu não sei o horário Exatamente Esses detalhes Aí é questão de Pesquisa aí no Google E agora estamos aqui, ó Chegamos na ponta da praia Já pertinho do mar Lugar bem conhecido da gente, né? Vamos continuar o passeio Porque é um pouquinho de Santos A ciclovia A ciclovia aqui é sensacional Olha, duas pistas Uma ida e uma volta bem largas Bem legal Tudo muito tranquilo Neste domingo 5 de março de 2017 Aqui Como eu falo pra vocês Aqui é Santos, né? E é de São Vicente Do outro lado é Guarujá Temos ali O Porto de Santos Se expandiu tanto Que não só chegou A outra margem Como também já tá chegando aqui, ó Ali Tá vendo? É uma tracadora de navios Ali do outro lado É o Ferry Boat Tem um shopping Ferry Boat Plaza Onde tem cinemas E tudo mais Aquela construção ali Bem Bem no centro da tela Tem passeio de Skuna Olha lá Skuna Levando É bem legal Esse passeio também A pessoa tem um panorama Não só das praias Como também uma parte do porto Ali, ó Estrela de Ouro A frente do clube Só que a gente entra Pelo outro lado, né? Que eu falei do almoço Que é bem bacana A frente dele é esse Esse prédio lá Que a gente filmou Do outro lado Aqui virou até um Olha, temos até uma pequena Prainha Né? É isso aí, minha gente Como eu falei pra vocês Esse vídeo É pra mostrar Aspectos de Santos São ideias Pras pessoas Que de repente Não conhecem a cidade Ou Querem matar saudades Então Essa aqui é a minha missão Não vou falar que São vídeos com edição Nem nada Porque eu não Eu acho que Eu faço assim Bruto mesmo Sem edição Mas São ideias Pra de repente A pessoa Poder fazer um vídeo Ou uma matéria De repente Tem aspectos curiosos Ali Do outro lado Se você quiser ir pra São Paulo Esse aqui É o ponto final Da linha Santos Ponta da Praia Então você vai pra São Paulo E desce no metrô Jabaquara São várias empresas Que fazem O transporte Você pega aqui Sem precisar ir até A rodoviária Isso aí é muito antigo Muito antigo Então você escolhe A empresa que você quer ir Não sei se tem Ponte rodoviária Acho que não E até pra Santo André Também ABC Olha lá São Bernardo E a partir daqui Osasco Ou seja Tem muitas Muitas partidas de ônibus Mas basicamente Os ônibus pra São Paulo Você pega aqui Santos Ponta da Praia E aqui É a barquinha Que a gente chama Aqui temos um terminal Aqui do Bike Santos Aqui as barquinhas Que fazem a ligação Santos Guarujá São bem antigas Você tem a alternativa Desta barquinha Ou a outra barca grande Como a gente fala A outra barca grande Também Pode levar bicicletas É isso aí minha gente Um pouquinho de Santos Pra você Um passeio comigo aqui Na ponta da praia Olha aqui Provavelmente é uma areta baixa Por isso tem essa prainha E tudo mais Aqui você pode embarcar Por aqui Ou então Você anda tudo isso aqui Vai até o outro lado E pega a chamada Barca grande Aqui olha Embarque de bicicletas Então Tem a balsa de bicicletas Olha lá As pessoas Antigamente Antes as pessoas Não Que andassem bicicletas Não pagavam passagem Aí de alguns anos Pra cá mudou Essa história Panorama aqui Da avenida Almirante Saldanha da Gama E ali ó Os carros Se preparando para Entrar na balsa Lá na frente É isso aí Minha gente Santos é assim Alô Oi meu Alô Maravilha Pronto Esse veículo E aí E aí Obrigado.